Rapaz, eu vejo essa molecada de hoje em dia, me dá é raiva. Um moleque cheio de frescura, eu sei raivar uma comida. Ah, eu não gosto disso não, eu não como isso não. Ah, tô no meu tempo, rapaz. Eu me lembro que uma vez, mãe, ela disse, vem jantar, Josué. Quando eu cheguei na mesa aqui, vi os pratos de sopa, eu digo, aí é sopa, é? Eu não gosto não, mãe. Ela disse, não, tudo bem, deixa aí que seus irmãos comem. Eu pensando que era brincadeira, fui jogar a bola quando eu voltei. Cadê a minha sopa, mãe? Ela disse, que sopa? Você disse que não gosta, seus irmãos comeu. Tomei no caneco, passei a noite todinha com o bucho crujando, de fome. Desse dia pra cá, mãe, eu podia fazer pedra, eu comia. Acabou-se esse negócio. Mãe, eu vim uma vez com ela, rapaz. Aí tinha um cachorro, eu digo, mãe, é o cachorro, eu tenho medo. Mas tem o quê, homem? Ela disse, baitola, pegou na minha mão, você vai passar a mão nele agora. Eu digo, não, mãe, eu tenho medo, eu tenho medo. Ela disse, medo de quê? Depois não fez eu passar a mão no cachorro, rapaz. Caguei-me todinho, mas passei. O outro dia eu tava deitado, aí ela disse, boa noite, meu filho. Eu digo, mãe, não desligue a luz não, que eu tive um sonho ruim ontem, eu tô com medo. Ela disse, com medo de quê? Quando você...